Música Ora, aqui estamos para mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos Desta vez vou mostrar os próximos conjuntos que vou analisar Atenção, eu vou mostrar não na ordem correta E muito provavelmente até vão aparecer outros conjuntos que vou analisar por meio destes Mas para ficarem uma ideia do que vai aparecer nos próximos dias, semanas Aqui no blog, tanto no blog como no canal da Oficina dos Baixinhos Primeiro, temos este set Ui, deixa-me só Ok, assim estamos melhor Temos este conjunto que recebi da Lego Com um bocado atraso, já devia ter recebido há algum tempo Mas que estava bastante curioso E o engraçado, acho que vai ficar lindamente na mesa de Natal Se calhar, muito provavelmente foi para isso que ele foi desenhado Depois Mais três conjuntos do Harry Potter Os três conjuntos são para adicionar Aquilo que eu já tenho do castelo E estou curioso com este Os outros nem tanto Mas com este estou bastante curioso Apesar de ter aqui um relógio que já aparece também No outro conjunto Também um relógio Bem, deve ser um castelo cheio de relógios No entanto, estou mortinho para construir Ainda, mesmo assim, não vou ficar com todos Acho que vai faltar um ou dois Mas pronto Provavelmente, se não aparecer mais nenhum Entretanto, eu acho que vou finalmente fazer um vídeo Com todos os sets que tenho Deste sistema Que me está a agradar imenso E depois, claro, vou-lhes fazer tudo Porque eu acho que a nível de peças Esta série de conjuntos são excelentes Depois, temos aqui um set educacional Atenção, eu vou... Já tenho outro na calha Que já estou a fazer analisar Porque estes conjuntos dão, se calhar, muito mais trabalho Porquê? Porque eu tenho que ver praticamente todos os modelos Eu construo praticamente todos os modelos E provavelmente não vou fazer o vídeo Aqui para o canal Só vou fazer o review em texto Não sei, ainda tenho que ver E eu estou... Já estou a analisar a versão do primeiro ciclo Esta é mais para o segundo ciclo E estou a gostar muito Está a ser muito engraçado Eu ontem estive a construir com o meu filho Alguns modelos E a experimentar E eu acho que são ótimos Para utilizar com crianças O set não é propriamente novo E, aliás, eu construí a primeira versão do Taj Mahal Em 2008 Construí... Fizemos a estreia europeia desse conjunto Na 0937 Num evento que fizemos em Viana do Castelo E, na altura, eu... Tinha gostado muito Mas a construção já era algo repetitiva Etc... E, portanto, eu nunca olhei para este set Com muita atenção No entanto, no outro dia Um amigo meu, o Guerreiro Mostrou-me o conjunto E teve-me a explicar várias das nuances Que este conjunto tem E eu... Ops! Isto é muito melhor e muito mais bonito Do que eu estava à espera Portanto, tratei logo de arranjar um Para fazer aqui a análise E... Um que também eu acho que fica excelente E é muito, muito vistoso É aqui a pirâmide de Gizé E não resisti E também consegui Será que a Lego está a fazer Sim, algumas maravilhas da Antiguidade? Está bem que este não é propriamente uma maravilha da Antiguidade Fico curioso e fico... Atento a isto Espero que tenham gostado deste vídeo Espero que... Esperem pelas... Espero pelas, esperem Espero que fiquem atentos, então Para vermos o abrir e montar destes conjuntos E depois lerem os reviews em texto no blog Até à próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto